Meu Deus do céu, no meio da rua Olha, foi agora mesmo? Foi agora, hein, mano, caramba Olha onde a roda foi parar, mano Caramba, mano Meu Deus do céu Caramba, mano Caramba, velho Eita, noz Caramba, velho Olha a roda, olha a roda Olha onde foi parar a roda Olha a roda, olha a roda Calma na roda lá do outro lado, lá, ó Caiu o meio, ó Caramba, hein, mano Nossa, mano Pensou, velho Meu Deus do céu Quase, velho Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada